A polícia estadunidense prendeu 12 manifestantes do movimento Ocupemos Mineápolis. Eles realizavam uma marcha no sábado à noite na maior cidade do norte do estado de Minnesota. Um vídeo amador registrou a ação de um policial que batia um cinegrafista enquanto o outro algemava um dos manifestantes. Este grupo é uma extensão do movimento dos indignados surgido no dia 17 de setembro de 2011 em Nova York. Eles realizavam uma marcha pacífica contra a cobiça empresarial e a desigualdade social que impera nos Estados Unidos.